Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração Que essa mensagem possa transformar a sua vida Que Deus lhe abençoe sempre E jamais perca a fé em Deus Que o milagre irá acontecer Meu padre Fábio, desde uns tempos pra cá Estou desiludido com algumas coisas Tenho perdido a vontade de ir à igreja, não é uma usa E até de tocar o violão que tanto gosto Pra mim tudo parece ser forçado Tenho todas as noites Tenho tentado todas as noites rezar Pedir a Deus pra me ajudar Mas pra mim tudo está sendo muito difícil Como posso resolver isso? E tento, e quero ter mais fé Todos nós precisamos entender Que a fé é um dom Que nós recebemos de Deus E que precisa ser renovado A nossa adesão ao Cristo Precisa de ser renovada todos os dias Muitas vezes o nosso desânimo espiritual acontece Quando nós nos esquecemos Que trabalhar para o reino Não é o mesmo Que viver o reino Trabalhar para o reino faz parte Mas antes do trabalho É preciso a experiência De querer essa pertencia Deus não pode fazer absolutamente nada Com as nossas obras Se antes ele não possuir o nosso coração Muitas vezes o nosso esclarecimento espiritual Ele se dá pelo excesso de trabalho Porque quando a gente trabalha demais Eu vou, toco na missa, canto, trabalho Faço, realizo, participo da equipe Eu corro o risco de achar que esse ativismo Já é a minha participação Eu corro o risco de pensar que Toda a minha experiência de fé Se reduz a essas atividades Mas não A experiência de fé passa Antes de qualquer coisa Pela minha oração pessoal Pela minha vivência da palavra Pelo meu cultivo particular Deste Deus que habita em mim Na minha experiência de conhecê-lo De mergulhar cada vez mais no seu mistério Agora Quando eu não tenho essa vida íntima com Deus E eu me limito a trabalhar por Ele Em pouco tempo o sentido vai embora A gente se cansa A gente se decepciona A gente começa a achar que os defeitos das pessoas Já são motivos suficientes para fazer a gente desistir Por isso que eu sempre digo O trabalho que a gente refaz dentro da igreja Não é dar nada mais, nada menos Que uma mera desculpa que Deus tem Para mexer na nossa história Porque quando eu estou trabalhando para Ele Eu tenho que me expor Eu tenho que lidar com os outros E automaticamente ao me expor E ter que lidar com os outros Os meus defeitos e qualidades vêm à tona Aí é a oportunidade que eu vou ter De me melhorar o que eu sou Não é verdade? Não posso esgotar a experiência que faço de Deus No trabalho que eu realizo Porque senão nós vamos acreditar Que estar lá dentro da igreja De fazer isso e aquilo Possa ser já motivo de salvação para nós O meu trabalho dentro da igreja Dentro da pastoral Pode ser um instrumento de salvação Ou não Dependendo da maneira como nós trabalhamos Dependendo da maneira como nós lidamos Com a missão que Deus nos dá Ela pode ser causa de condenação É um perigo Eu me recordo que logo quando fiquei padre Uns oito anos atrás Eu acompanhei um caso de perto Um senhor que se entusiasmou Teve uma conversão Foi trabalhar dentro da igreja Em pouco tempo ele já era coordenador da comunidade E eu comecei a acompanhar E a identificar Que aquele trabalho Começou a despertar dentro dele Uma série de coisas Que pertenciam ao contexto do homem velho Aquele homem antes da conversão O orgulho A arrogância Começou a tratar mal as pessoas que estavam com ele Começou a achar que aquela autoridade Que ele tinha dentro da igreja Lhe conferia Essas bobagens que às vezes a gente acha Às vezes a gente acha que a gente é alguma coisa Que a gente é importante demais Essas bobagens que se a gente não cuida Cresce dentro do coração da gente E a coisa foi avançando de uma maneira Foi ficando tão destruidora aquilo para ele Que em um determinado momento Ele quase agrediu uma pessoa dentro da sacristia Numa discussão acalorada lá Que ele queria ter razão na história E eu vi, presenciei a cena Depois com toda a liberdade que eu tinha com ele E eu disse Posso te dar um conselho? Deixe todo o trabalho que você faz na igreja Você ainda não estava preparado Para ter autoridade Nem tampouco para trabalhar para o reino de Deus Você ainda estava vivendo O seu processo de namoro com o Senhor Deveria ter vivido mais tempo Porque se você não estiver Verdadeiramente apaixonado por Jesus Nenhum trabalho seu poderá fazer bem A ação humana, ela pode machucar Se ela não estiver revestida de Deus Ela machuca Ela magoa Ela estraga E isso pode parecer estranho, né? Um padre dizendo ao fiel Que ele deveria, pelo bem de sua alma Deixar o serviço na igreja E volte a participar das celebrações Volte a ter o prazer de entrar dentro da igreja Só para rezar Para comungar com a comunidade Para celebrar com a comunidade Porque você ainda não está preparado para o trabalho Para a gente trabalhar para Deus A nossa conversão tem que estar em dia Porque senão, minha gente O nosso trabalho se transforma No lugar da nossa condenação Pode observar Quantas pessoas, às vezes, você conhece Que estão lá 20, 30 anos À frente de uma pastoral Que já estão totalmente esvaziadas de mística Porque só trabalham Deixaram de ter amor por aquilo que fazem Não preciso ir longe, não Eu como padre Você que é padre e que me assiste Seja honesto Em muitos momentos da sua vida sacerdotal Então, se você não cuida O seu ministério se transforma Num trabalho Só A gente corre o risco de virar operário do reino A gente executa Vou lá, presido uma missa Celebro isso, celebro aquilo Atendo uma confissão Vou atendo um doente Se a gente não cuida O nosso ativismo mata a nossa experiência mística Às vezes é muito melhor Na igreja A gente trabalhar um pouquinho menos E balancear o trabalho Com a vida espiritual Com a sua vida de oração Do que você Assassinar O seu processo místico Pelo tanto que você Se apegou ao trabalho E pelo tanto que você fez E aí a gente deixa de dar testemunho A gente deixa de fazer bem Não é? Você vai pesando o seu coração Esse é o problema das nossas pastorais Todas as nossas comunidades Eu não tenho medo de errar Eu vou dizer isso Todas as nossas comunidades Estão sofrendo Com o ativismo Dos padres Dos freiras Dos leigos Por isso Nós estamos dando a Deus O nosso trabalho Mas a gente não está dando a Deus Muitas vezes O nosso coração Se eu não permito Que Deus more em mim Como é que eu posso Querer fazer alguma coisa Por Ele? Eu já vi em muitos lugares Graças a Deus Diminuiu um pouco, né? Mas em outros tempos Dentro da renovação carismática Os servos Que são aqueles Que usam os coletes Coloridos Para diferenciá-los do povo Quantas vezes eu vi servos Com extrema grosseria Arrogantes Porque achavam Que aquele colete Ao diferenciá-lo Lhe colocava Numa condição favorável Não A Sagrada Escritura diz Que a verdadeira autoridade Está no serviço Eu tenho autoridade E ao reconhecer A autoridade Que o Senhor me dá É para prestar um serviço Só tem sentido assim As nossas vidas Em comunidade Meu Deus do céu Como é perigoso A gente virar Um grupo de pessoas Que moram juntas Mas que não tem sentido nenhum A vida perde o sentido Pede o sabor Se a gente se distancia Da mística Que nos reúne Eu quero trabalhar Para Deus Eu trabalho Para Deus O tempo todo Mas eu preciso Que antes de trabalhar Para Deus Que Deus trabalhe em mim Porque só para isso Trabalho para Deus Tem sentido É porque ao trabalhar Para Deus Eu estou dando a Ele A oportunidade Que Ele trabalhe em mim Por isso eu convivo Tenho dificuldades Isso, aquilo E no momento Que essas dificuldades Aparecem Na convivência Porque nós somos Todos humanos A igreja é humana Ela é pecadora No momento em que Essas dificuldades Aparecem Aí é que vai prevalecer O nosso espírito Cristão ou não Se somos cristãos Se já estamos evoluídos Nessa vida em Deus Nós saberemos Identificar Os nossos limites Cortá-los E recomeçar Se não Nós vamos morrer Com todos os nossos defeitos Nos agulhando Nos machucando E o pior Dando um testemunho Terrível para aqueles Que não acreditam Você sabe que o ateísmo No mundo Ele é gerado Justamente por nós Que cremos Porque no momento Que aquele Me vê Eu digo Que creio em Deus Mas o outro Me vê Tendo uma atitude De desumanidade De injustiça De arrogância Ele não vai acreditar Em Deus Justamente por Bem, que Deus é este Que esse cara Diz acreditar Se ele não colocou No coração dele Coisas boas Então o ateísmo É gerado por nós Que cremos Agora Quando nós estamos Vivendo a dinâmica Deste Deus Na nossa história Aí sim Nós seremos Um instrumento De transformação Onde a gente for Sem arrogância Sem prepotências Mas com a vida Por isso Muito cuidado Se você já tem Muito tempo Que você está Trabalhando para Deus Tente fazer Esse balanço Se o tanto Que você trabalhou Para ele Se ele trabalhou Também em você Se você trabalhou Mais do que ele Trabalhou em você Cuidado Pode ser Pode ser que seu trabalho Esteja sendo Para você Um instrumento De condenação E não de salvação Coordenador disso Coordenador daquilo Coordenador Cuidado O que vai contar No fundo No fundo No último momento É o quanto Deus Coordenou você É o tanto Que você Coordenou os outros Mas é o quanto Ele Coordenou você Porque é isso Que vai fazer A diferença Não é verdade O que vai nos salvar Ao final de tudo É isso É o tanto Que a gente amou É o tanto Que a gente Foi solidário É o tanto Que a gente Foi verdadeiro É o tanto Que a gente Foi fiel É o tanto Que a gente Foi bondoso Harmonioso Gerador De harmonias Gerador De coisas boas É isso Que vai valendo Ao final de tudo Ou você acha Que Deus estará Com o seu currículo Ah, foi coordenador Da pastoral tal Foi coordenador disso Foi coordenador daquilo Papapá Não Não creia A partir do testemunho Que Jesus nos dá Nós não temos o direito De crer nisso Porque o Deus Que Jesus nos ensina Não é legalista Ele é justo E amoroso Ele é fraterno Ele é eterno E quer colocar em nós Tudo isso Então meu filho Muitas vezes O desânimo vem O desânimo do trabalho Nasce É porque nós Já não estamos Vendo mais Os frutos de Deus Na nossa vida E não adianta nada Eu querer que os frutos Estejam no quintal Do outro Se eu não promovo O crescimento Desse mesmo fruto No quintal Da minha casa Da minha vida Mas é uma luta Eu preciso viver Esta dinâmica O tempo todo Eu preciso estar alerta Eu não posso brincar Porque senão Eu também Corro o risco De me esquecer De tudo isso Cair no ativismo E me esquecer Obrigado pela sua companhia Grande sobre nós A bênção do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Que Jesus ilumine O seu dia Inscreva-se Curta Comente E compartilhe Para que essa mensagem Possa ir mais longe E chegar ao coração De mais pessoas Amém 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 Obrigado.